E aí galera, boa noite. Hoje o furacão tá chegando, já chegou aqui né, já tá lá em Hamamati passando lá. Vim comprar um cartãozinho aqui ó, você gosta de jogar online? Tô vendendo esses cartão aqui, esse aqui já vai ir lá com o cliente que acabou de comprar aí, tá? Só fazendo a propaganda aí, então você curte playstation store japonesa? Tem uns cartãozinho pra vender aí, entra em contato aí no whatsapp. Chega de propaganda galera, vou mostrar pra vocês como que tá o tempo aqui agora ó. Ó, dá uma olhadinha, dá uma olhada aí galera, como que tá o tempo ó, tá vendo? Os japoneses já tá tudo preparado, hoje deu três alertas aí já preparando a galera, tá? O vento já começa a ficar mais forte, vocês começam a ver ali ó, deixa eu ver se dá pra mostrar a força do vento aí, as nuvens se mexendo. Não sei se vocês vão conseguir ver. A loja de conveniência que eu tô aqui perto de casa ó, tá vendo esse saco aí? É pra colocar na porta, as conveniências não fecham aqui no Japão. Isso aí é pra colocar na porta pra água não invadir lá dentro, tá? Então o negócio vai ser feio mesmo. Olha aí como que tá o tempão aí ó, feio, fechado ó. Hamamatsu, tá? É uma cidade bem conhecida. Hamamatsu, já tá faltando pokari né, alguns produtos. Pokari é tipo um, é um isotônico, tá? Já tá faltando isotônico, água e outros produtos aí no mercado. Minha esposa acabou de falar com a mãe, né, no grupo SOS Mamãe do Facebook. E tá faltando produto lá já, tá? Perto da casa dela. As conveniências também já tá tudo esgotado, os produtos emergenciais, tá? Aqui é água, biscoito, é um café talvez pra você tomar pra, pra ter uma bebida quente, né, pra você tomar. E olha aí como que tá fechado o tempo ó. Pra cá ó, tá bem fechado. Pra cá ainda tá um pouco, o vento tá vindo dessa direção. Aqui tá o epicentro do, do... De onde tá vindo, né, o furacão. E ele vai passar aqui, tá? Em Fukuroi. É... Meu cunhado, antes de eu sair de casa pra vir comprar esse cartão aqui. Minha esposa tava falando lá com meu cunhado. E ele falou que lá em Aitken, na cidade que ele tá morando, é Okazaki. Já tá chovendo. Já começou a chover, tá chovendo um pouquinho forte. Isso é agora. Agora, deixa eu ver aqui que hora que é pra mim falar pra vocês, ó. Agora são 7 horas e 3 minutos aqui em Fukuroi, tá? 7 horas da noite, uma 7 horas da manhã no horário de São Paulo. E olha o tempão como tá feio. Galera, esse vídeo aqui é meio rápido. Tá começando a chuviscar. Tô indo embora logo pra casa. É... Já vou apagar esse vídeo aí pra vocês verem. E fica aí, atenta aí no canal. Que eu vou tentar ir postando vídeo aí de como que tá sendo aí o furacão. Passando aqui em Fukuroi, tá? Ele vai pegar bem aí a... A nossa região aqui. Deixa eu atravessar a rua. E olha o tempo tá bem, tá bem fechado mesmo, cara. Tá bem escuro. Dá uma olhada aí porque o tempo tá fechado, ó. 8 horas da noite, daqui a 1 hora, já vai encostar aqui em Fukuroi, tá? É a previsão, ó. Não dá pra ver, acho que deu pra ver as andorinhas. Já vendo? Tão todos oriçados. Orceguinho, ó. Tão tudo oriçado. Aqui fica cheio de andorinha no final da tarde. Só que elas estão todas oriçadas agora. Tá? Os pássaros presentem, né? O perigo. Hoje já foi dado alguns avisos, né? Pra gente ir onde tem que se esconder, pra onde nós temos que evacuar. A chuva vai vir, de repente vai ser uma chuva muito forte. Ó. Começou a engrossar. Tá vendo? Nossas coisas não preparadas pra sair. E se der o alerta, nós vamos... Vamos ter que fugir, infelizmente não temos carro. Vamos ter que ir a pé pra escola. A escola aqui é a construção mais segura da região. E é um pouquinho longe. Dá um quilômetro daqui lá, uns 800 metros. Galera, compartilha o vídeo aí, tá? Ajuda aí. Por enquanto tá tudo bem. Tá bom? E é isso aí. Só dar um alôzinho pra vocês. E vou depois gravando os vídeos. Não sei como que vai ser. Se vai ter acesso à internet ou não. E vou upando aí pra vocês aí. Compartilha, se inscreve no canal. E dá um joinha. Até mais. Tchau.